A criatividade, cores e formas fazem da Feira de Artesanato e Comidas Regionais um sucesso. O evento, realizado pela Coesa em parceria com o Governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco e Sebrae, começou ontem e vai até o próximo domingo. A artesã Maria Renilda é uma das participantes da feira. Para ela, uma oportunidade para obter renda extra. A gente não só vive do artesanato, né? A gente vive de outra fonte de renda, mas o artesanato aqui no Acre para Nós supera um pouco a nossa necessidade. Cerca de 80 expositores participam do evento, que reúne empreendimentos de várias áreas como artesanato, alimentação e jardinagem. A feira faz parte da programação em homenagem ao Dia do Artesão. A coordenação do evento espera superar as vendas da feira natalina, onde foram arrecadados cerca de 89 mil reais. A nossa questão sempre é de superação. Nós temos um planejamento para que toda feira que aconteça a gente supere a última que aconteceu. A última foi 89 mil reais e a gente espera estar fazendo aqui num patamar de 100 mil reais nessa feira. A iniciativa é reconhecida como uma boa oportunidade de geração de renda, até para artistas de países com tradição no artesanato. Para nós, o objetivo principal é difundir a tienda que temos em Lima, Peru, Cambalache, e dessa maneira fazer um intercâmbio também, de coisas que são de cá, de Brasil, de Rio Branco, e também de Peru, até cá. A terceira feira de artesanato acontece até o dia 29, das 4 horas da tarde às 10 horas da noite, em frente ao quartel da PM.